Olá, eu sou o Filipe, sou Vigia da Terra Azul e já estou a trabalhar na Terra Azul desde 2003. A minha Vigia fica perto do foro de Porta Garça, numa zona mais alta, para ter mais ângulo de observação dos animais. A técnica que eu uso na Vigia é uma técnica que se usava já antigamente, na caça da baleia. Começo sempre às 8 horas, uma hora antes das saídas, que é para ter tempo para procurar os animais. Começo a procurar sempre na estante de Papuã e a partir daí, quando o barco sai à marina, já sabe praticamente qual é a posição de revê-mão-dar. Convido a todos a virem à minha Vigia para conhecer como é difícil o trabalho que eu faço. Nem sempre é fácil dar baleias e golfinhos, porque têm muitas condições que não os permitem. Portanto, o mar, umas condições atmosféricas e vão ver que assistem muito a paciência às vezes para ver. Por isso, convido a Via Terra Azul e não deixar de ir a fazer uma visita à minha Vigia.